Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, hoje eu tô na conta de um inscrito que ganhou o último sorteio e promessa é dívida, então agora eu vou cumprir Ele nunca gastou diamantes aqui no Free Fire, então vai ganhar as melhores skins, vou recarregar muitos dimas na conta dele Tropinha Se liga só, tá no level 58, nunca comprou um passe, joga há muito tempo aqui no Free Fire Em personagem só tem os gratuitos, eu vou tá comprando um personagem muito bom pra ele Aqui no cofre também não tem quase nada de skin Mas a gente não tá desmerecendo a conta do moleque, com certeza ele vai ficar super gemado até o final desse vídeo Se liga só Tropinha, essa aqui foi gratuita, essa aqui também é ouro royale, foi a mais braba aí que veio do ouro royale E eu desafio vocês a bater uma meta de 8 mil likes nesse vídeo Se pegar 8 mil likes, eu vou tá doando 2 gift cards de 30 reais aqui pros comentários E no decorrer do vídeo eu vou lançar mais um sorteio pra vocês Então já comenta aí, deixa like, assiste o vídeo completo até o final pra vocês verem todas as skins que ele vai ganhar Vamos tentar pegar os punhos aí que é muito top É o sonho dele Tropinha, ter os punhos Embora seja difícil demais, vamos tentar pegar esse pacote também Várias camisas de time, eita doidão Então vou fazer recarga diamante e já volto Quero recomendar pra vocês um ótimo aplicativo grátis pra tá ganhando dinheiro fácil e rápido E comprar diamantes aqui no Free Fire De cara eu já quero dizer que não é fake, realmente funciona Então acessem o link na descrição Baixe o aplicativo do TikTok Copia esse meu código que tá aparecendo aqui na tela Depois vocês vão tá vinculando uma conta do Face ou do Google Vai na opção de vincular o código e vincula com sucesso Que vocês vão tá ganhando saldo por ser influenciador Depois é só ficar assistindo os vídeos aí durante 10 dias consecutivos Não pode falhar nenhum Apenas 3 minutos por dia aí Tropinha já garante que vocês vão ganhar um saldo muito bom E se convidarem mais pessoas Podem ganhar até 80 reais por cada um que convidar Aproveita que essa campanha é por tempo limitado E eu já vou lançar um sorteio pra vocês Galera, pra quem baixar o aplicativo aí através do link da descrição E vincular meu código com sucesso Eu vou tá escolhendo um pra mim fazer o próximo vídeo de amanhã Gastando mais de 5.500 diamantes aqui no Free Fire Então quem quer ser o próximo pra mim gemar Baixa o aplicativo Link na descrição Ah Dark, mas eu já baixei Baixa no celular da mãe, da avó, do amigo, do irmão E qualquer um aí família Libera espaço no celular Que vocês vão participar do sorteio E ainda vão ganhar muito dinheiro Pra comprar dimas aqui no Free Fire Link na descrição Conto com o apoio de vocês Pronto Diamantes recarregados com sucesso Bora coletar mais aqui ó Ticket Eita E Tropinha Vamos pegar só as melhores skins Que ele tanto sonha em ter aqui no Free Fire Já peguei os tickets do Diamante Royale Pedra da Evolução Bora pegar esses eventos de recarga aqui Que é a caixa de loot Essa aqui eu acho que é a mochilas Eita mano, é a mochila do novo passe Se eu não me engano Tem a ver com o tema do novo passe Bora vir aqui ó Esses aqui são os eventos que tá rolando no jogo E eu já vou tá vindo direto aqui na loja Comprar o personagem Alok Vamos pegar o melhor aqui pra ele Tropinha Realizar o sonho do moleque aí ó Como ele nunca gastou diamantes aqui no Free Fire Já vou tá pegando o brabo Quem gosta do personagem Alok Metralha o dedo no like aí Que logo logo Eu vou tá chamando a conta de vocês Então pro Alok ficar insano Vamos fazer o seguinte Família Eu já vou tá vindo aqui ó Já vou pegar as caixas de camisa de time Vocês vão ver Deixa eu primeiro Primeiro vamos vir aqui rapidão ó Bora vir aqui No evento Gold de Trivela E nesse evento aqui Eu já vou pegar as caixas de camisa de time Tomara que eu consiga pegar Só as melhores camisas aí Nas caixas E galera Amanhã eu vou soltar um vídeo especial pra vocês Então fiquem ligado Domingo Ó Bora girar um aqui De 99 diamantes Lembrando que as caixinhas aqui de baixo Ele pegou tudo com diamantes do lobby Peguei Já peguei a mochila aí do baralho Bora lá daí Dê a mão pro próximo A skin do Taco Desalmado também Com certeza eu vou tá pegando Esse emote aqui E as caixas de camisa de time Então A gente já tem duas caixas aí De camisa de time Bora vir pros próximos Eita doidão Aqui eu vou zerar essa parte de cima Peguei a skin da M1887 Também peguei a skin do Moto Taxi E agora As caixas de camisa de time Lembrando que essa caixa aqui ó A gente consegue escolher A melhor camisa aí O melhor item que a gente quiser Que vem dentro da caixa Então Já vou aproveitar Comprar o passe pra ele Lembrando aí Que ele foi o ganhador Do último sorteio Baixou o aplicativo do TikTok Através do link na descrição E vinculou meu código com sucesso Bora lá doidão A gente vai atualizar aqui ó Vamos ver quantos diamantes vai dar 600 Dima Eu já consigo atualizar o passe pra ele Por enquanto A gente não vai conseguir Coletar nada Além dessa skin da moto Deixa eu dar uma conferida aqui ó Ah não dá pra clicar E ver ela por enquanto Mas galera Lembrando aí que nos próximos dias Eu vou estar gemando a conta de vocês Só que amanhã e domingo Vai ter um vídeo muito especial E garanto que vocês vão gostar Então fiquem ligados Ativem o sino de notificações Bora vir aqui na loja de novo Eu já vou fazer uma combinação aqui ó Bora pegar esse chapéuzinho de palha Brabo demais Eita mano Será que equipou? Bora Já tá equipado Vamos colocar a calça rosa também Que é top A gente vai lançar aquela combinação Que é a mais barata aqui da loja Mas com certeza A conta do moleque já vai ficar insana Camisa do Corinthians Será que a gente pega tropinha? Eita mano Não sei se saiu da loja Bom Depois eu volto aqui pra conferir Já vamos pegar umas caixas Pegar 11 dessas caixas aqui Que eu vou tentar pegar o pacote do Pantera cor de rosa Ou rolezeiro Será que eu consigo doidão? Ó Me deseja muita sorte Pra que eu consiga pegar tropinha Bora pegar mais 10 dessas caixas aqui também E agora mano Será que eu pego mais caixas? Vou pegar algumas dessas caixas aqui Pra me pegar o tênisão do Jazz Bora pegar 10 dessas caixas Eita mano Já peguei 11 Tomara que eu consiga pegar esse tênis maneiro aqui do Jazz O Volker também ó Sneaker Brabo também E agora tropinha A gente vai tentar nos Não Vamos vir primeiro no evento combo triplo Depois por último a gente vai no sorte royale Pra tentar pegar aquele pacote brabo E os punhos Ó Ele já jogou aqui Eu não sei se gastou diamantes ou não Eu acredito que não Tropinha Ele falou que foi tudo com o lobby Infelizmente as vezes a gente vai jogar E a galera ficar quitando direto Mas Eu entendo pessoal Porque vocês estão tentando pegar diamantes As vezes pra comprar um passe Comprar alguma skin bacana Ó Eu vou estar jogando aqui no de 99 Já vou pegar o emote chute na lua Eu acho que vai vir a camisa agora Skin da arma Ticket da incubadora já veio Skin da arma também Que é a Scar Bora esse aqui Doidão Podia vir o pacote E a foice Se bem que tudo que ficou aqui no Free Fire Agora já é top também Ó Camisa Já veio o apostador Mais uma pedra da evolução Vou pegar a skin do carro Rainbow Dash E mais aí o pacote brabo Com a foice Doidão E aí galera Será que a conta do moleque Tá ficando gemada Eu acredito que sim Tropinha Não é muito diamante Mas é de coração Espero que ele fique feliz E comentem aqui embaixo Tropa Se vocês ficariam felizes aí De ganhar Essas skins na conta de vocês também Bora vir aqui Tropa Deixa eu ver ó No cofre A gente tem as caixinhas né Primeiro eu vou estar vindo aqui então No sorte royale Bora vir rapidão Vamos tentar Tentar pegar esse pacote aqui Eu tenho praticamente mil 1045 diamantes Será que a gente consegue pegar esse pacote Ou o punho Eu acho que ultimamente O punho tá bem difícil de pegar Mas bora lá doidão Ó Já peguei um token Galera Pra vocês me dar muita sorte aí Eu consegui pegar os punhos Deixem o like aí E quem não for inscrito no canal Já se inscreve Bora lá doidão A gente vai jogar aqui direto Ó Já veio mais um token Eu preciso de 5 tokens E família Não se esqueçam aí Baixem o aplicativo do TikTok Ou do Kawaii Através do link na descrição Pra quem já tiver Esses dois aplicativos aí Fiquem assistindo Os vídeos Durante 10 dias Consecutivo aí Sem falhar nenhum dia Se vocês assistirem Vão ganhar dinheiro No aplicativo também E podem convidar Mais pessoas Pra ganhar muito mais Bora lá tropa Deixa eu ver aqui ó Por enquanto Eu só peguei 2 tokens 3 tokens Mano Vamos trocar tudo Que eu tenho aqui ó Fazer a troca rápida Bora Podia vir o punho Ou um token Mais um token Doidão Eita Aí sim Talvez eu consiga Fácil Fácil Bora lá Eu tenho 695 dimas Bora Só quero mais um token Depois o restante Eu jogo no sorte royale Bora 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 Eita mano Só caixinha por enquanto Bora E aí os punhos galera Tá muito difícil De vir o punho Nessa conta aqui Tropa Aliás Ultimamente aqui no Free Fire Tá muito difícil De vir os punhos Mas bora tentar Vem 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 punho Eita doidão Se vocês tiver alguma dica Comentem aqui embaixo Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar no giro de 1 aqui Pra ver se bem Vou jogar um pouquinho Pra desbugar Qualquer dica que você tiver Comentem aí Tropinha Que vocês vão estar me ajudando Já vou sair daqui Depois eu volto de novo Bora selecionar aqui Tudo rápido Bora Vem punho mano Um token e o punho Caraca doidão Por enquanto nada Bora mais uma seleção rápida Vem 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 Eita doidão Por enquanto nada Vamos fazer o seguinte Eu vou jogar um pouquinho aqui Rapidão Não posso gastar todos os dimas Mais duas caixinhas Bora Agora provavelmente Vai estar vindo as caixas Eita doidão Galera Será que vale a pena Jogar nesse aqui Primeiro eu vou pegar Essa caixa Incubador Eu tenho apenas Oito tickets Vai ser difícil De vir aí Com poucos tickets Eita mano Já peguei uma pedra Ah não Foi um projeto Podia vir mais Uma pedra da evolução Eu acho que se eu tiver Mais uma pedra Eu já consigo Galera Bora Bora Ah Fui doidão Por enquanto não Diamante royale Eu tenho 22 tickets Será que eu consigo pegar Ó 23 Eu já vou pegar mais um ticket Aqui ó Na loja do estilhaço Bora vir aqui Vamos jogar 3 vezes Daqui a pouco eu volto Naquele evento Sobrou 200 diamantes Eu consigo fazer mais 5 giros Tomara que eu consiga pegar Bora Podia vir o cubo mágico Esse pacote Vem 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 Eita mano Ah não Vem ainda Última tentativa Bora Pacote quebra nozes Vem 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 Eita por enquanto não Tá de boas Bom o ouro royale aí galera Com certeza ele vai pegar depois Já vamos voltar nesse evento aqui ó Eu consigo jogar apenas 4 vezes Bora Tem que vir mano Um token Vai 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 Vem token Tonkin 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 Caraca doidão As últimas 3 tentativas Tropinha Eu acho que não vai vir Ficou difícil dessa vez Bora token Token Ah fui doidão Vamos trocar tudo que a gente tem aqui Fazer seleção rápida Bora 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 Ah fui doidão Infelizmente galera A gente não conseguiu pegar na conta do moleque Eu tentei Mas esse evento aqui tá muito difícil Bora lá A skin do pet aí também Tá de boas Mais um emote também Já peguei essa skin brava aqui ó Dursão Só faltou a skin principal aí E os punhos na conta do moleque Mas galera Não consegui pegar muito pacote de skin Infelizmente não tive muita sorte nesse evento Se ele conseguir fazer uma recarga depois Ele consegue pegar fácil fácil Que só falta mais um token Então bora vir abrir aqui as caixas Que a gente já tem ó Vamos abrir rapidão aqui no cofre No cofre E lembrando galera Que o like de vocês ajuda muito Então Pra quem puder deixar o like E se inscrever no canal Eu conto com o apoio de vocês Bora abrir essas caixas Galera Eu garanto muito Que vocês vão gostar do vídeo especial Amanhã domingo Então fiquem ligados E já ativem o sino de notificações Bora Podia vir um pacote Doidão Vem pacote Pacote Caraca mano Caixa de loot Tá de boas Bora abrir essa outra caixa Aqui Eu quero tentar pegar o tenisão do Jazz Tomara que venha Tênis do Jazz Vem 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 Mano Veio uma bota ali repetida ainda Bora Vem alguma dessas duas aqui Não Eu quero pegar os pacotes Tropinha Bora Vem um desses dois pacotes Bora Pacote Pacote Eita mano Vem uma mochila Um desses dois pacotes Vou ter que vir aí Rolezeiro Ou Pantera Pantera cor de rosa Bora doidão Vem pacote Tem que vir mano Vem 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 Eita doidão Travou aqui Eu acho que foi a internet Que deu aquela bugada Então Ó Só veio uma máscara Por enquanto Bora abrir essas duas caixinhas Aqui também Eu nem cestei Aquelas caixas Pra comprar na loja Bora Vem tentar então Tropinha Agora sim Eu vou conseguir pegar As camisas de time Lembrando Eu particularmente Gosto da azul Comentem aqui embaixo Qual é a camisa Que vocês mais gostam Aqui no Free Fire Mas qualquer uma que vim Tá de bom tamanho Bora lá doidão Vem camisa Camisa Eita Já veio a vermelha Podia vir uma dessas duas azul Acho que vai vir a bermuda Vem a bermuda azul Doidão Mano Mas agora com certeza Eu já pego uma camisa aqui Bora Abrir esse pacote Também tem esse aqui Que é brabo demais Agora galera Com certeza Eu vou estar pegando Uma camisa topzera Bom Tem essa aqui Que é a azul Insana Essa aqui também Eu acho que essa aqui A galera mais curte As vermelhas Tem muito aí Tropinha Já vamos lançar Vou pegar a azul aqui Pra fazer uma combinação Top com a bermuda Caraca doidão Se liga só Tropinha Não foi muitas skins Que a gente conseguiu pegar Mas espero muito Que ele tenha gostado Infelizmente o Free Fire Hoje tá com poucos eventos Ó Duas camisas de time Essa do apostador também Essa aqui é muito brava Caraca doidão E agora Tropinha Então O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Compartilha pra todo mundo E bora bater recorde de like Eu vou deixar o Aqui na tela O vídeo anterior Pra quem não assistiu ainda Tá muito top E tem sorteio pra vocês Beleza? Então Fiquem com o próximo Com esse vídeo Que tá aqui na tela Até o próximo vídeo Especial Amanhã Falou Fui